Senhor, diante deste altar Venho te implorar e venho te pedir Senhor, bem que eu tentei viver sem pecar Porém não consegui Aceita, Senhor, esta minha oração Receba, Jesus, o meu pedido de perdão Sei que não tenho sido tão fiel Como eu deveria ser Deus, no pecado eu não quero viver Senhor, quando me chamou Para te seguir Eu disse, eis-me aqui Mas, quando me pediu Para pôr em prática Eu me omiti Aceita, Senhor, esta minha oração Receba, Jesus, o meu pedido de perdão Sei que não tenho sido tão fiel Como eu deveria ser Deus, no pecado eu não quero viver Senhor, quando eu vi alguém Que precisou de mim Me estendendo a mão Eu nem imaginei Que pudesse ser Você no meu irmão Aceita, Senhor, esta minha oração Receba, Jesus, o meu pedido de perdão Sei que não tenho sido tão fiel Sei que não tenho sido tão fiel Como eu deveria ser Deus, no pecado eu não quero viver Aceita, Senhor, esta minha oração Receba, Jesus, o meu pedido de perdão Sei que não tenho sido tão fiel Como eu deveria ser Deus, no pecado eu não quero viver Deus, no pecado eu não quero viver Deus, no pecado eu não quero viver Amém 섞ine Eu sou aquele que te deu a vida, eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura em lugar oposto onde não estou Eu sou aquele que te deu a vida, eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura em lugar oposto onde não estou Vivo sempre a teu lado, chamando a atenção E você não percebe a minha presença Fico triste por você Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Às vezes você chora e eu enxugo o teu pranto E você não percebe a minha presença Choro junto com você Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que te dá amor Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Tentando se sentir feliz Consegue um sorriso E você não percebe a minha presença Felicidade Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que te deu a vida Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Eu sou aquele que você procura Em lugar oposto, onde não estou Maria, Maria Rogai, rogai Mãe do Puro Amor Rogai por nós Maria, Maria Rogai, rogai Mãe do Salvador Rogai por nós Você foi escolhida Entre todas as mulheres do mundo E não recusou O chamado de Deus E aceitou Maria, Maria, Maria Maria das dores Maria, Maria, Maria Mãe dos pecadores Maria, Maria, Maria Rainha do mundo Intercede por nós Só você é capaz Rainha da paz Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Teu povo conduz Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Teu povo conduz Maria, Maria, Maria Maria das dores Maria, Maria Maria, Maria Mãe dos pecadores Maria, Maria, Maria Maria, Maria Rainha do mundo Intercede por nós Só você é capaz Rainha da paz Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Teu povo conduz Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Teu povo conduz Amém Eu sempre andei nas trevas do pecado Com pessoas erradas que davam tudo pra mim Jesus Cristo deu-me a mão, me tirou deste caminho Não sou mais deste mundo tão enganador Sou agora sal da terra e luz do mundo Jesus está mandando e te vai anunciar Existirá barreira em seu caminho Eu estarei contigo, nada lhe acontecerá Jesus me chama, Jesus me manda Tentando a gente, precisando conhecer Não tenhas medo, sou o seu roxido Confia em mim, eu vou te proteger Jesus, Jesus Estou feliz porque você me libertou Jesus, Jesus Me tirou das trevas, sua luz pra mim brilhou A seara é grande e precisa de operários Vou trabalhar para o reino do Senhor Você também pode ser um dos escolhidos Pra anunciar este reino do amor Sou agora sal da terra e luz do mundo Jesus está mandando e te vai anunciar Existirá barreira em seu caminho Eu estarei contigo, nada lhe acontecerá Jesus me chama, Jesus me manda Tem tanta gente, precisando conhecer Não tenhas medo, sou o seu roxido Confia em mim, eu vou te proteger Jesus, Jesus Estou feliz porque você me libertou Jesus, Jesus Jesus me tirou das trevas Sua luz pra mim brilhou Lo que você me chamarei, estou feliz porque eu amei A semente cai na terra pra nascer Se a terra está seca, ela não nasce Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática O canteiro é o coração e a semente é a palavra E a água é o amor com que regamos todo instante Nós pecamos contra o pai e erramos contra o irmão Deus não quer que ninguém perca a eterna salvação A semente cai na terra pra nascer Se a terra está seca, ela não nasce Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática Quem viver o evangelho vai ganhar a recompensa Vai morar na eternidade e cantar glória ao Senhor Lá você não passa fome, não tem guerra e só tem paz Se queres morar com Cristo, o caminho é você quem faz A semente cai na terra pra nascer Se a terra está seca, ela não nasce Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática Eu mudei a minha vida com a minha conversão Renovei o meu batismo sem mudar a religião Jesus Cristo está chamando todo dia e toda hora Abra a porta que ele entra com poder e grande glória A semente cai na terra pra nascer Se a terra está seca, ela não nasce Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática Vamos regar bem nosso canteiro Pra receber a palavra e pôr em prática Com a visita do anjo coração de Maria Nossa Mãe Maria se comoveu Quando ele disse Através de ti virá o Salvador Ela concebeu Pelo Espírito Santo de Deus Com alegria nós vamos saudar Nossa Mãe Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Amém! Santa Maria Virgem Mãe de Deus Pede texto entre as mulheres Porque aceitou ser a Mãe do Senhor Santa Maria Virgem Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém, amém Santa Maria, Virgem Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Maria não esperava ser a Mãe de Deus Mas com sua humildade ela não hesitou em responder Eis aqui tua cepa que faça em mim como diz o Senhor Com alegria nós vamos saudar nossa Mãe Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Medita és tu entre as mulheres Porque aceitou ser a Mãe do Senhor Santa Maria, Virgem Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém, amém Santa Maria, Virgem Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Jesus Cristo é meu amigo É seu amigo também Se você quer ser feliz Basta confiar e vem Nesta casa do Senhor Você só encontra a paz A felicidade está aqui A felicidade mora aqui Amor não falta jamais Jesus é rei Meu salvador Jesus é rei Me libertou Jesus é rei Meu salvador Venceu a morte Foi por amor Jesus pede a conversão Dos nossos corações pesados Quem quiser seguir me venha Pode ficar despreocupado Eu vim pra salvar o mundo Mas nem todos me aceitaram Tanto foi que por dinheiro Tanto foi que por dinheiro E com o traiçoeiro beijo Fui traído Fui traído e açoitado Jesus é rei Meu salvador Jesus é rei Me libertou Jesus é rei Meu salvador Meu salvador Venceu a morte Venceu a morte Foi por amor Jesus é rei Jesus é rei Jesus me ama E te ama também Ele me libertou Eu não ando mais no além Se você vive nas trevas Eu também já gostei Eu também já gostei Isto não nos leva a nada Não nos traz felicidade Nesse caminho eu já passei Jesus é rei Meu salvador Jesus é rei Me libertou Jesus é rei Me libertou Jesus é rei Meu salvador Venceu a morte Foi por amor Venceu a morte Foi por amor O Filho O que ele tinha, ele levou E gastou Tudo com vaidade Que não lhe deu felicidade Nem deu bons frutos pro Senhor Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Muito triste Ele volta Novamente Para o lugar De onde ele saiu É a casa De seu pai Amado Eu peguei contra ti Meu pai Não quero mais Viver no pecado Este mundo é maravilhoso Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Este dia Houve uma grande festa Houve uma grande festa A melhor festa O seu pai Me entregou É a volta Do meu filho querido Que estava já perdido Para o meu filho Para os meus braços Para os meus braços Voltou Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Este mundo é maravilhoso Pra quem nele vive com amor Quem pratica boas obras Recebe graças do Senhor Recebe graças do Senhor Pai Nosso que Estás no Céu Venha a nós o vosso reino E seja feito a vossa vontade Aqui na terra precisamos de paz O nosso povo passa fome Dai-nos hoje o vosso pão E perdoai as nossas ofensas Como nós perdoamos a quem nos ofendeu E não nos deixe cair em tentação Este mal que ofende o meu irmão Livrai-nos, ó Senhor 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 E seja feito a vossa vontade Aqui na terra precisamos de paz O nosso povo passa fome Dai-nos hoje o vosso pão E perdoai as nossas ofensas Como nós perdoamos a quem nos ofendeu E não nos deixe cair em tentação Este mal que ofende o meu irmão E o Senhor Livrai-nos, ó Senhor Livrai-nos, ó Senhor Livrai-nos, ó Senhor Do mal, Senhor Livrai-nos, ó Senhor Livrai-nos, ó Senhor Livrai-nos, ó Senhor Do mal, amém Estou aqui pra te louvar Ó Senhor, meu Salvador Eu estou aqui pra te agradecer E bem dizer, teu grande amor Ó Senhor, eu preciso de ti Não me abandone Fique sempre comigo Preciso sempre da tua luz Ela é quem nos conduz E nos leva à salvação Senhor, dá-me tua mão Eu lhe entrego totalmente O meu coração Eu louvarei O Santo Espírito De Deus nosso Salvador Deus Jesus, louvarei Deus Jesus, louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O meu Senhor Adorarei 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 O Santo Espírito O Santo Espírito De Deus nosso Salvador O Santo Espírito Creio no Senhor Aumentai a minha fé Creio no Rei É Jesus de Nazaré Creio no Senhor Aumentai a minha fé Creio no Rei É Jesus de Nazaré Eu creio em Deus Pai Onipotente Enviou Seu Filho amado Pra nos liberta do pecado Creio no Senhor Aumentai a minha fé Creio no Senhor Aumentai a minha fé Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio em Jesus, ele é o nosso irmão Foi morto na cruz, pela nossa salvação Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio também, no espírito de amor Que através de Maria, veio a nosso Salvador Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio no Senhor, aumentai a minha fé Creio no rei, é Jesus de Nazaré Creio no rei, é Jesus de Nazaré Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Santo, santo, santo Deus da luz Santo, 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 santo Deus nosso consolador Santo, santo, santo Deus nosso salvador Os homens precisam de paz, Jesus Os homens precisam de amar, Jesus Bendito é aquele que vem Em nome do Pai, em nome do amor Os homens precisam de paz, Jesus Os homens precisam de amar, Jesus Osana nas alturas, osana Deus que nos conduz Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Santo, santo, santo Deus da luz Santo, santo, Deus nosso consolador Santo, santo, Deus nosso salvador Os homens precisam de paz, Jesus Os homens precisam de amar, Jesus Bendito é aquele que vem em nome do Pai, em nome do amor Os homens precisam de paz, Jesus Os homens precisam de amar, Jesus Osana nas alturas, osana Deus que nos conduz Osana nas alturas, osana Deus que nos conduz Os homens precisam de paz Os homens precisam de paz Os homens precisam de paz Os homens precisam de paz